Música 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 Meio que pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA, ultimamente mágico do canal, amigos Mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial E arredores, amigos Hoje eu trago-vos Uma fucking uma surpresa para vocês E porque vocês têm se portado bem Têm deixado likezão em todos os vídeos De FIFA, por tal, há vídeos com Mais de mil likes, obrigado a todos Pelo vosso apoio, pelos comentários Imensos comentários, mais de duzentos Em muitos dos vídeos de FIFA Vocês estão completamente unidos Ao Seals e tentam acompanhar O que o Seals faz e cada vez me dá mais gosto Trazer conteúdo de FIFA para o canal E porque sei que tenho gente Aí desse lado a ver e a curtir Daquilo que o Seals faz, ok, amigos? Não se esqueçam de deixar um likezão, partindo com os vossos amigos Há sempre gente que anda distraída E não assiste aos vídeos do Seals, como é que é possível, não é, amigos? Pois é, melhor, até acreditem que é verdade Amigos, hoje eu trago-vos então uma surpresa Uma surpresa E o Seals vai fazer O TOT Tradeable, ok? O SBC O primeiro SBC que o Seals viu Na história do FIFA Só SBCs deste ano? Não, já há mais, não sei Amigos, primeiro SBC Tradeable O Seals vai fazê-lo E vocês sabem que tem custos elevados Tem custos elevados Não é muito, não é nada do outro mundo Não é cem mil coins, ok? É bem menos que isso Mas é um pouco caro, amigos Vou ter que ter dois IFs Aliás, se eu se pode vos mostrar Se eu se pode vos mostrar, amigos Temos de ter 84 tovaral Dois IFs Química 30 é relativo Por isso, amigos Temos de ter jogadores todos acima de 84 Só alguns de 81, 82 Alguns de 81, 82, 83 Maior parte, 84 ou até 85, 86 Para puxar para cima, amigos Não é fácil As cartas subiram todas, amigos Se vocês tiverem cartas de 84 85, 86 Cartas que vocês não usem nos vossos clubes Enquanto tiver esta cena do Tradeable On Vocês aproveitem para vender Se não quiserem fazer esta cena, ok? Ou se já fizeram, não sei, amigos Team of the Week Player Garantido, amigos Vai-me seguir um Team of the Week Player Agora, o seu status de sujeito É que lhe saia um daqueles 10 mil coins 12 mil, 13 mil Sei que sim Mas também estou sujeito a me sair um Hazard IF, por exemplo Um Lacazette IF Um Pogba IF, amigos A tentação é muito alta, amigos O Seus não conseguiu resistir Vou gastar Vou fazer o SBC mais caro de sempre Provavelmente Vou aproveitar aquilo IF que me saiu ontem No vídeo de ontem Vocês viram o vídeo de ontem Em que me saiu as recompensas Tivemos um IFzinho O Seus vai gastar aqui E pronto, amigos O Seus não vai desvendar Depois vou falar um pouco disso Porque primeiro que tudo Vamos fazer mais um SBC E agora hoje é o da Liga Espanhola Amigos Nos outros dias foi a Liga Inglesa Liga Alemã Os vídeos em que estão no canal De cada dia E hoje então a Liga Espanhola Depois de fazer a Liga Espanhola Vou guardar o pack E abro juntamente com o Tottenham Ok, amigos Vamos guardar isso Para mais para a frente No vídeo Não se esqueçam De deixar aquele apoiozão Pico Seus Vocês podem ver O Seus já tem 500 mil coins E posso vos desvendar Amigos O Seus fez algumas coisas E tal E tal Não vou desvendar tudo Ok Mas Não vou comprar Pogba Vocês pediram muito Pogba Não foi? O Seus não vai comprar Antes de que saia as cartas do ano As Team of the Wears Ok Que vão sair Nas primeiras semanas De Janeiro O Seus só a partir dia Que vai comprar cartas caras Aliás Seus vai tentar vender As cartas caras Que tem caras Quando eu falo caras É acima de 50 mil 100 mil coins E depois comprar Seus ainda vai fazer um vídeo A falar sobre essa situação Do mercado Porque muitos de vocês Estão a dormir E vão perder muitas coins Amigos Ai vão vão Amigos Vamos embora Então fazer aqui A Liga Espanhola Começar aqui por Ok Pode ser pela posição Tem que ser o gold Um LWzinho Será que temos aqui Um LWzinho Olha temos aqui O Iones Curto O Iones Memeste Memeste Não é amigos Vamos lá Vamos ver se temos aqui Mais um ponta-de-lança Aliás Vocês podem ver Aqui se tem Power Pode estar aqui Às vezes Aqueles CFs E Motherfax Fez para caraças Que vocês não usam E podemos usar nisto Aí Mas tem uma ponta-de-lança Assim Se os saios Olha por exemplo Assim vem os STs Os BRWs Os LWs Se você quiser Não mais chegamos aqui Mas não interessa Não tens nada E vais acabar por Por este velhote Não interessa Vamos lá então Aqui ao RW Vamos ver se temos aqui Algum para pôr Temos o Ronnie Lopes Eu acho que o Ronnie Lopes Não vale nada Do jeito Não é Exatamente Mesmo isso Mesmo isso Mesmo isso Amigos Vamos agora Para o meio campo Vamos pôr aqui Vamos pôr aqui Agora sim Metal Fielder Madfax Para Temos aqui Acesso a tudinho Entretanto Vocês veem as cartas Todas que o Silvio tem E não tem Mas o Silvio vai já meter Os três já seguidinhos Só aqui de uma virada Para não dar aqui A procura A procura A procura A procura Nunca mais é sábado Não é amigo Exatamente Vamos pôr este Zaev Vamos pôr Bentenku Vamos pôr O Paul McCartner Oh God Silvio Este é o maluco Um defesa esquerda Será que se arranja para aí Silvio No teu Já já Tens aqui Quem 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 O Junká Já Junká Junká Velho Junká Vamos ver se temos aqui Centrais Bem Lembro a vocês Que estas cartas Que vão sair São Untravel Mas Temos Grande oportunidade De No próximo SBC Que se vai já fazer A seguir Amigos E vocês todos vão ver Eu sei que vão Não vale a pena Porque vocês querem ver Vai me ser de certeza Um IF Isto é garantido Amigos Eu sei que vocês querem ver Essa situação Nem pode ser de outra maneira Mas Temos primeiro terminar Esta equipa da Liga Espanhola Que já está quase Já está quase Vamos só arranjar um guarda-rede Pode ser este o Padel O Padel O Padel O Padel lá da situação Está feitinho Amigos Vamos arrancar Daquela maneira É mesmo top E está feito Está feito SBC Liga Santander Guarante Well done Se eles liga Prêmio MadFX Lá liga E também temos a hipótese De ser qualquer coisa de jeito Vocês que saem dos IF Já fechou IF Da Liga Inglesa Já fechou cartas top Liga Inglesa Cartas top Bundese Liga Cartas top Todo o lado Ou se eles ainda não sejam nada Pode ser que seja hoje Também né Pode ser que seja hoje Já temos aqui na store Ok ok Mas se eles não estão interessados Em ir lá O que é que vocês estão interessados É em fazer O outro SBC Se eles não dormem É da baliza Agora que eu estou a ver Já dá a ver então Vamos lá fazer então Se eles é mais fácil Se calhar Fulto mas Vamos ao último Amigos Eu não sei se Acho que isto não é repetido Isto não é repetido Não dá para repetir Amigos Só dá para fazer Uma vez Acreditamos Amigos Temos que acreditar Amigos Vou já avisar Isto é uma equipa Que custa dinheiro Ok Todos os jogadores Todos os jogadores De 84 para cima Estão a preços Exorbitantes Abre um foco No olho Amigos Vamos ver o IF Que se mantém o Sils Que não vale Nada Quer dizer Vale 10 mil coins Ou 12 mil O Sils vai usar Para Então Nesta equipa Motherfax É o Jon Exatamente Vamos ver o Jon Amigos Todas estas cartas Se vocês tiverem Jon Só para vocês verem O preço que o Jon Está ok Não Não estou a brincar Amigos Isto é uma equipa Isto é um Vai-me custar bastante dinheiro Nesta situação Agora O Sils tem que Não tenho outra hipótese Amigos Temos aqui o Brian Foi outro IF Que o Sils comprou Baratinho 12 mil coins Baratinho Baratinho Bem dizer Não é muito baratinho Mas pronto Amigos Vocês percebem O que é o que o Sils está A querer dizer Não sabem Tá Vou usar este Ruffier Vou usar este Patricio Vou usar o André Gomes Vou usar o Asquilicueta E vou usar O Draxler Vou usar O William Já tiraste o Asquilicueta E vou usar Acho que o Obrahimi Se não estou em erro Tudo Já temos 30 Química Ok Ok O que é que não está a faltar Aí eu vou ter que andar com o Sils Fez muito maluco Fazer estes truques Eu tinha já uma equipa feita Sabia que tinha jogadores Para fazer Não é esta equipa Que o Sils preparou Eu já improvisei para ir Mas anda mais ou menos Pelos mesmos presos Amigos Não sei se com uma de 79 Dá Deixa eu ver Não Desce para 83 Se ele não inventes muito Por que tu inventares Não vais chafar 80 também não pode ser Amigos Acho que tem que ser de 81 Ok Ok Tem que ser de 81 Deixa eu ver se este são Não vou ver Tem que ser de 82 Já estão a esticar a corda Não Não Ahá Ginnak Será que comete o Ginnak Ou comete o Buena Aventura Espero que o Ginnak Vai jogar lá no Street Madfx Né 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 Está feitinho Acho eu Né Ah 23 Ok Seus Agora tenho que andar Aqui Imagicar Como é que vais fazer Isto Das químicas Oi E está Não mexe mais Não mexe mais Amigos Eu sei que isto está tudo Uma ganda balbura Amigos Mas não é importante O que é importante É termos ali os 4 certinhos Hã E um likezão de vocês também Amigos Aqui para Carita Amigos Temos aqui 10, 20 30 40 50 60 Aí à volta de 50 A 60 mil Coins Que o Seus vai gastar Poderá ser um EF de bosta Mas também pode ser uma coisa boa Amigos Eu sei Eu sei Amigos Esta é a prenda de Natal Para vocês Vocês pediram aí Muitos dos comentários Que eu vi Queriam que o Seus trouxesse este Pá Se me sair bosta Vou dizer Ei Se fostes gastar Esse dinheiro todo E não te vais sair Nada de jeito Pá Estou sujeito a isso Amigos Nós todos estamos Agora Se não arriscarmos Quem não arrisca Não petisca Vocês já ouviram isso Em casa Certeza Amigos Team of the week Player Oh my god E agora sim Uma carta mesmo Daquelas Pá Eu não quero pensar nisso Porque não vai sair Então Bem altas E depois vocês ficam Boeda de Elite Com os seus Bem Vamos lá Na deixada Encher chouriço Vamos abrir já O pack Lá Liga Prêmio Goal A ver o que é que isto dá Este aqui Não deve ser nada Deixa-me carregar Ó Não digo Ó o Fernandes Bom o Fernandes Me se estupro Onde vão os jogadores Para treino Para treino Amigos Aqueles três São bons Para pôr já em treino Olha São um squad Training Botão Antes não sei nada Assim de jeito São os contratozinhos Squad Training Não foi mausito De todo Amigos Liga Espanhola Feitinha SVC O senhor vai trazer uma de cada Amanhã deve trazer As últimas duas que faltam Liga Francesa e Liga Italiana Eu sei que dá para repetir Mas você só vai fazer uma vez De cada liga Porque também não tem cartas Assim as paletes Para fazer 50 mil vezes Amigos Agora chegou o momento Aquele momento Em que tudo pode ser bonito Ou então tudo pode ser desilusão No momento em que eu carregar Neste botão Amigos A magia vai acontecer E vocês vão carregar Ao mesmo tempo que eu carregar No botão do like Se ainda não carregaram Ok Porque isso vai dar Energia expositiva E vai ser uma coisa bonita Vai Ou não Não sei amigos Eu sei Eu meto-me com estas invenções E depois para-me o cérebro Vá Bora lá 1, 2 e 4 Oh my god Dammit É um IF Claro Tinha que ser um IF É um campeão E é o Tiago Alcambiã Sério Seu Mas que já recompensou as coins Tu gastaste Pelhote Oh fuck Amigos Eu gostei 50 a 60 mil coins Naquela equipa Penso eu E temos Quer dizer Gastei isto é Se eu vendesse os jogadores Que tinha Fazia aí 50 a 60 mil coins Agora não foi o que me custou Porque eu tinha já Patrícia Tinha o Edemos André Gomes Que me custou muito menos Percebem Mas pronto Ok 50 a 60 mil coins Gastei Temos aqui uma carta de 80 mil Hã Compensou ou não compensou E tu Estás a dormir na baliza Vai já correr E faz já essa equipa Como deve ser amigos Vocês estão a dormir Pode ser ainda uma coisa melhor Amigos Vocês vão escrever nos comentários O que vos sair Ok Hashtag A carta que vos sair melhor Quer dizer Só uma Ok E também não esqueçam De completar o comentário Com o que vos sair Na liga espanhola Isso também é curioso Porque muitos de vocês Disseram aí Que saiu-vos isto e isto E aquilo Que luto nas outras ligas Vamos ver o que é que vos sair Na liga espanhola Amigos Vamos embora Temos uma cartazinha top O Silvio O Silvio O Silvio provavelmente Não vai ficar com ela Porque não me serve Para a minha liga inglesa Como vocês sabem E então O Silvio vai já pôr no mercado E vou vender Para juntar as coins Para o Pogba O Pogba Poderá vir para o canal Poderá vir para a equipa Do Silvio É perfeito Encaixa ali Que nem uma luva Mas Poderá só ser em Janeiro Amigos Porque não faz sentido Se se comprar agora Temos que esperar Que o mercado Estabilize novamente Depois das cartas Team of the Year Abram o olho O Silvio está aqui Para vos ajudar Não para vos prejudicar Ok amigos Deixem o likezão Partilhem com os vossos amigos Já sabem que isto Sem vocês não tem graça nenhuma Até à próxima E Oi Tchau